Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca, foi o pirata que carregou o título de homem mais forte do mundo após a morte de Godroger. Antes de montar sua tripulação, ele era um dos membros dos lendários piratas rogues. E ainda foi proclamado um dos quatro Yonkou que governam o novo mundo, tendo a maior recompensa dentre os piratas. Sendo o pirata que carrega grandes títulos, a sua akumonomi não deixa a desejar, dita capaz de destruir o mundo. Então vamos entender um pouco mais sobre a fruta do tremor Guraguranomi. A Guraguranomi é uma akumonomi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário criar vibrações ou tremores, fazendo do seu usuário um humano tremor. Seu primeiro usuário foi Edward Newgate, que comeu essa fruta em algum momento de sua vida, e os poderes devastadores dessa akumonomi o ajudaram a ter a fama de homem mais forte. Mas após a sua morte, o poder de sua fruta foi roubado por Marshall Detit. Essa akumonomi é dita ser muito poderosa, carregando a assustadora reputação de ser capaz de destruir o mundo, sendo ela considerada a fruta mais forte do tipo Paramécia. Com seus poderes não mais fracos do que uma fruta do tipo Loggi, podendo adicionar o poder de sua fruta aos seus golpes e até mesmo usá-la para a criação de maremotos. Que essa akumonomi é poderosa ninguém tem dúvidas, então vamos ver um pouco mais da sua força e fraqueza. A grande força dessa fruta é a capacidade de gerar vibrações em massa, ou ondas de choque, que podem viajar de qualquer forma, como por exemplo pelo solo, fundo do mar ou principalmente pelo ar. Tornando esse o motivo de Sengoku afirmar que Barba Branca tem o poder de destruir o mundo. E a vice-almirante Tissuro afirmar que mesmo que eles fujam para a extremidade do oceano, não haverá lugar seguro no mundo por aí, quando diante do poder da Gura Gura no Mi. E o usuário dessa fruta pode devastar uma ilha inteira, só que as suas limitações são notáveis. Já que precisou usar o poder da akumonomi várias vezes para destruir Marina e Ford, porém Barba Branca estava se segurando, já que seu objetivo era apenas resgatar Ace, e após a morte de Ace, Barba Branca parecia realmente querer destruir Marina e Ford. Quando Tiss tomou os poderes da Gura Gura no Mi para si através de um método desconhecido, ele disse possuir o poder dos tremores que traz destruição a tudo junto à escuridão que reduz qualquer coisa ou nada, assim se auto-intitulando Invencível. Mas os poderes dessa fruta são considerados um perigo tanto para os aliados quanto para os inimigos, como visto tanto por Edward Newgate quanto por Macho de Titch. Mesmo o usuário tendo um grande domínio sobre os poderes da fruta, os perigos ainda são grandes, já que os tremores produzidos por essas ondas de choque são extremamente fortes. E graças a isso, os aliados do usuário devem ficar preparados para o impacto, para não acabarem se tornando vítimas desse poder. E essa fruta não aparenta ter uma real fraqueza, fora a desvantagem padrão das Akuma no Mi. Só que existem meios de contrariar suas habilidades. Um exemplo seria quando os três almirantes conseguiram impedir que as ondas de choque de Barba Branca atingissem a plataforma de execução em Marina e Ford, criando uma defesa com a combinação dos seus haki do armamento. Além disso, o cerco de muralha posto por Sengoku era feito de um material que as ondas de choque não conseguiam estilhaçar, mesmo deixando danos visíveis. E graças a sua onda de choque atingir tanto os aliados quanto os inimigos, seus companheiros tiveram que lutar a uma certa distância dele, dando aos inimigos muito mais espaço para atacar Barba Branca. Barba Branca demonstrou quatro técnicas separadas e distintas com a sua Akuma no Mi, podendo também imbuir suas técnicas de contato direto com o haki do armamento a fim de atacar os usuários de Logia. Seus ataques não são nomeados no mangá ou no anime, mas receberam um nome no jogo One Piece Gigant Battle. A primeira técnica leva o nome de Kaixin. Barba Branca quebra o ar com um soco e envia as ondas de choque devastadoras através do ar na direção do que ele estiver enfrentando. Essas ondas de choque podem passar e danificar quase todas as substâncias, despedaçando as mesmas. Quando direcionada ao solo, o resultado é um terremoto devastador capaz de gerar um enorme tsunami. Devido ao seu enorme poder ofensivo e grande velocidade, esse ataque também funciona como uma defesa, destruindo e interrompendo qualquer ataque antes de atingir Barba Branca. Ele usou esse ataque como defesa pela primeira vez para se defender das lanças de gelo de Aokiji. Só que esse ataque pode ser bloqueado, assim como os almirantes fizeram para impedir esse ataque de chegar na plataforma de execução, bloqueando-o com o escudo de haki do armamento. A segunda técnica é chamada Dixin. Essa técnica é uma variação do Kaixin capaz de causar dano maciço a curta distância, assim como o Barba Branca fez com John Giant e Akaino. E provavelmente eu errei a pronúncia do primeiro nome. Também invocando passivamente vibrações ao seu redor, protegendo o mesmo de congelamento, tornando impossível congelar vibrações. Em terceiro lugar temos Shinjen Noishijiki. Barba Branca concentra a vibração ao redor do seu ponho em uma bolha esférica para formar um hipocentro de terremoto, e desfere um soco liberando toda a força concentrada de uma só vez, com um enorme poder. Sua quarta técnica é a Kabutowari. Barba Branca concentra seu poder em uma pequena e esférica área também denominada de hipocentro, para realizar um ataque concentrado de característica explosiva com seu punho. Sua quinta técnica leva o nome de Naginata Haseizo. Nessa técnica, Barba Branca envolve sua arma Murakomogiri com uma bolha de tremores, semelhante de sua técnica Kabutowari, assim aumentando significativamente a força e o alcance da arma. E por último temos a técnica Shima Yurashi. Barba Branca agarra uma área inteira, assegurando e puxando o ar ao seu redor como se fosse tangível, e rapidamente o desloca. Usando isso, ele foi capaz de inclinar toda a ilha de Marineford e o mar ao seu redor, destruindo várias construções do processo. Que a guraguronomia é poderosa, isso não podemos negar. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.